Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Oi, 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 oi. Seis, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal X Notícias até o fim, edição 1713 de hoje, sexta-feira, 2 de setembro de 2011, vamos ao chefe. Na acessão ataque, Ronaldinho, pronto para liderar a acessão. Servidor, veja a tabela aos pontos, novos salários. Ganquear a tabela, qual que a gente pode estar dentro do jogo, você vai ter um jogo, ou sim, se tiver disponível na internet, pode tudo. Milícia se une à máfia dos caça níveis na zona leste. Bondes alugados para a filha de estresse. No queixo relógio de um dia, as estrelas da Vianal do Mundo. Estas outras notícias de cada um de um dia, você vai saber... Estas outras notícias de cada um de um dia, você vai saber... É... É... Daqui a pouquinho... Bom... Ah, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Oficio. E hoje tem 5 horas, como o seu Playmobil no seu Jornal do Dia. O Jornal do Mundo. Estas outras notícias de cada um de um dia, você vai saber... Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. SEF 20715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Sem, sem, sem. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Da 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos, ouçam minha voz. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Em um dia. Jesus mudou a palavra. O padre estava com problemas na urina. Então foi ao consultório médico. O... Doutor, estou com problemas na minha urina. Não estou indo no banheiro como devia. O médico diz. Ah, eu vou passar esse remédio, mas o senhor não pode tomá-lo a não ser às seis da tarde. Se você tomá-lo antes ou depois das seis, ocorrerá danos gravíssimos. Alguns dias depois, o padre estava no meio da missa. Que ele foi olhar o relógio e estava marcando seis e quinze da tarde. Então ele correu na hora da hóstia e tomou o remédio. Mas houve que ele tomou o remédio atrasado. Então o pênis dele começou a crescer e crescer. Ele pegou e, atrás do suporte, onde coloca a Bíblia, fez um furo no chão. Embaixo da igreja era açougue. E colocou o pênis lá e estava lendo a palavra. Enquanto isso, no açougue vinha vindo uma velhinha dizendo. Seu José, me vê quatrocentos gramas dessa linguiça. O açougue cortou um pedaço do pênis do padre. Enquanto isso, o padre disse. E Jesus disse. Ai meu Deus! As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Servidor. Veja tabelas com os novos salários. Terão reajuste 420 mil funcionais federais em 12 carreiras diferentes, conforme o orçamento enviado ao Congresso pela Presidenta Dilma Rousseff. Aumento será de até 31% sobre gratificação por desempenho. Confira como ficarão os vencimentos nas páginas 19 e 20 do dia. Procurado. Tony ou Erótico. Ajuda a polícia a prender Tony Ângelo Souza Guiar, chefe da milícia Liga da Justiça. A recompensa é de mil reais. Garantido anunimato. Diz que denuncia 0 operadora 21 2253 1177. 2253 1177 Rio de Janeiro. Ex-PM erótico está foragido. Milícia se une à máfia dos caçaniques na Zona Oeste. Delegacia de repressão ao crime organizado prende 10. Entre eles está. Policial civil apolentado que agia infiltrado e recebia 40 mil reais. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Bondes alugados para turistas. Embora usados para o transporte público, veículos faziam viagens para grupos fechados em Santa Tereza. Moradores do bairro e parentes do motorneiro Nelson Correira Silva, morto no acidente de sábado, fizeram manifestações pedindo a exoneração do secretário estadual de transportes, Júlio Lopes. Aliás, falar em detalhes nas páginas 6 e 7 do dia. Falar em Júlio Lopes, este Júlio Lopes, além de secretário, é deputado federal e ele foi apresentador deles e delas durante algum tempo. Júlio Lopes, é verdade. Na fase da CMT, não sei se da Band, mas com certeza da CMT ele foi. Ele foi namorado da Galisteu nos anos 90, é verdade, Júlio Lopes, é verdade. No Guia Show e Lazer, as estrelas da Bienal do Livro, Talita Rebouças, Ziraldo e Maurício de Souza, estão na Maratona Cultural. Ainda no Guia Show e Lazer, nas páginas 4 e 5, na coluna de Bruno Astuto, polêmica. Vicky Muniz cria Cristo com textos religiosos rasgados. E ainda no Guia Show e Lazer, na coluna de Bruno Astuto, Bumbum, perfeito de Gisele Bündchen, ilustra a capa de livro gringo. Aliás, Gisele Bündchen é gata, viu? Gatíssima. Além de ser mãe de Benjamin, ela é esposa do jogador de futebol americano Tom Brady. Na seção ataque, na página 33, Ronaldinho pronto para liderar a seleção. Crack gaúcho será o mais experiente do grupo que jogará amistoso. Ah, voltando ao Guia Show e Lazer, fim de morte e assopra, não me roubou, é assassina. Na página 25, na seção país, presidenta Dilma enfrenta protesto de alunos na abertura da Bienal do Livro. Na página 23, na seção economia, com o signado, mudam regras para servidor que tem empréstimos com o Banco do Brasil. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Débora Seco dá adeus ao visual de Nathalie Lamour. A atriz entregou as madeixas aos cuidados de Marcos Proença. Os uns cabelos cheios de cachos, que acompanharam por quase um ano a ousada Nathalie Lamour de Insensato Coração da Globo, não fazem mais parte do visual de Débora Seco. A atriz fez um pit stop no salão de beleza do hair stylist Marcos Proença, no Jardim Paulista, em São Paulo. E ele pediu que ele fizesse um corte moderno e leve. Chegou a hora de se despedir do cabelão gigante. Sem dó. Felizes, diminuímos. Médio, mais solar, quase reto. Estamos fazendo um vídeo para vocês. Entre safra. O cabelo da Débora foi pensado para férias. Descanso romântico. Easy. Escreveu Proença em sua página pessoal. Ricardo Mack teria recebido 400 mil reais por comercial. Dustin Hoffman interpreta o texto melhor que o brasileiro no anúncio. Ricardo Mack teria desembolsado 400 mil reais para participar do comercial do novo minicarro da Fiat, o Cinquecento, de acordo com informações do colunista da Veja, Bruno Chateaubriand. No anúncio, o ator que recebeu críticas por interpretar o cigano Igor em Explode com a Ação da Globo aparece na peça publicitária fazendo uma declaração de amor em inglês. Em seguida, o ácido norte-americano Dustin Hoffman entra em cena com uma interpretação melhor que a do brasileiro. Vale lembrar que a campanha dirigida por Fernando Meirelles quer provar que não precisa ser grande para ser um atorzão, nem um carro precisa ser enorme para ser um carrão. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Ana Marques é eliminada com 47% dos votos. Na noite desta quinta-feira, quer dizer, na madrugada de quinta para sexta, né? Quer dizer, na madrugada de ontem, quinta-feira para sexta. Hoje, né? Dia 2. Quem se deu mal em A Fazenda 4 da Record foi Ana Marques. Confirmando a enquete feita pelo site Ofo Chico, a atriz foi a sexta eliminada com 47% dos votos do público. A atriz deixou o reality show e perdeu a chance de ficar milionária. Os cantores Marlon e compadre Washington, que também estavam na roça, escaparam da eliminação e seguem com os demais na busca pelo prêmio de 2 milhões de reais. Quem recebeu Ana do lado de fora foram duas amigas. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho em edição 1713 de hoje. Sexta-feira, 2 de setembro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é Abapai. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL